Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Fala Mercado, eu sou André Moraes e hoje nós falaremos sobre ordem Oco, que é uma ordem automática que você coloca na tua plataforma, aonde você consegue com um único clique, colocar a sua oferta de compra, colocar a sua oferta de saída parcial, de final, se você fizer saída parcial e também de stop. Já peço de adiantado que se gostarem do vídeo, deem um like, se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações de toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, perfeito? Bom, cara, lá atrás, cada vez que a gente ia colocar uma ordem, a gente tinha que preencher uma quantidade enorme de informações. Isso, para operações swing trade, nem é uma coisa tão complexa, né? Você, na operação swing trade, você tem tempo na tomada de decisão. Você vai comprar, às vezes, hoje, na hora do almoço, no tempo, você estava lá no seu trabalho, viu uma oportunidade, ou já tinha estudado essa oportunidade, você colocava lá a sua oferta de compra. Final da tarde, se executou, você colocava o seu stop, o alvo, eventualmente, uma saída parcial, se você gosta, uma saída final. Então, para operações swing trade, essa ordem oco, ela nem é tão necessária, tá? Hoje já tem, inclusive, como em algumas plataformas, você colocar essa ordem oco para swing trade. Mas para fazer operações mais curtas, não necessariamente precisa ser um day trade, mas uma operação onde você está pegando um stop curto, né? Às vezes, um minuto, 30 segundos, faz a diferença entre pegar um preço muito bom ou um preço ruim. No caso do day trade, isso é fundamental para que você consiga, com rapidez, numa virada de mercado, pensar numa operação, até mesmo sair de uma operação com tanta rapidez quanto você entrou, tá? E isso não tinha nos homebrokers. Com o desenvolvimento das plataformas aqui no Brasil, é que isso começou a aparecer. Veja só, quem faz operações scalper, né? Que são aquelas operações muito rápidas, preferem colocar essas ordens diretamente no livro de ofertas. Ordem oco é exatamente para quem usa o gráfico para colocar as suas ordens, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um gráfico que a gente está vendo de Magazine Luiza, tá? Se você for colocar ordem uma por uma, né, você consegue fazer isso com as teclas Ctrl e Alt do teclado, né? Então, por exemplo, se eu achar que tem uma compra em Magazine Luiza, eu consigo colocar uma oferta de compra aqui em 26 e 16, tá? Se eu achar que tem uma venda aqui em Magazine Luiza, por exemplo, eu consigo colocar uma venda em 25 e 83. Porém, se eu comprar, aonde que está meu stop? Aonde que está minha saída parcial? Aonde que está o meu alvo final da operação, né? Eu posso automatizar tudo isso para, por exemplo, como aqui no caso de Via Varejo, a gente tem, a partir do momento que você faz a compra, o stop colocado. Nesse caso, já pegou saída parcial, mas a saída final colocado, tudo isso com um único clique, tá? Como é que a gente vai fazer isso na sua plataforma? Ora, isso depende muito de qual é a sua plataforma. Eu vou dar exemplo utilizando a plataforma ProfitChart, que é a plataforma mais utilizada no Brasil. Então, isso vai servir para provavelmente todas as corretoras e em cada corretora ela recebe um nome diferente, tá? Mas as funcionalidades são muito parecidas. Na verdade, essas que eu vou mostrar são iguais, tá? Eu estou usando o RicoTrader, que é uma das versões desse ProfitChart. Como é que a gente faz, então, para a gente criar uma estrutura aqui em Magazine Luiza, onde eu consiga, no mesmo momento, colocar a ordem de compra ou a ordem de venda, o stop, saída parcial e saída final. Perfeito. É exatamente nessa aba. Eventualmente, na tua plataforma, ela pode estar fechada e você abre essa aba clicando aqui, tá? Bom, eu venho aqui em Mais e começo a montar a minha estrutura. Clico aqui em Editor de Estratégias e aí vamos dar um nome para essa estratégia, tá? Eu vou chamar essa estratégia de Varejo, porque esses números para Magazine Luiza e também para Via Varejo, que são as dois papéis que eu olho, são muito parecidos, tá? Então, a partir daí, eu tenho já alguma coisa salva, perfeito? E aí, tenho que definir qual é a minha estratégia aqui, observando uma única saída final ou, se eu quiser e gostar de fazer saída parcial, duas saídas. Então, eu clico nesse Mais, como eu gosto de duas saídas, e ele me pergunta, pô, aqui de cima pode ser a parcial? Tudo bem. Você vai sair de 50% da tua posição na parcial? Se a resposta for sim, aqui fica 50%. Eu gosto de sair de 2 terços, tá? Portanto, essa aqui de baixo vai estar com 33%. Então, se eu comprar 300 papéis, eu vou sair na parcial com 2 terços e na final com 1 terço, tá? Outra coisa, você pode fazer uma montagem de estrutura financeira, percentual ou por TIC. Por financeira e por percentual, você não consegue colocar a saída parcial, então eu prefiro deixar o TIC. Mas, André, que diabos é o TIC? É a variação mínima de um ativo. No caso de Magazine Luiza, a variação mínima é de um centavo. Então, cada TIC no mercado de ações vale quanto? Um centavo. Muda? Muda para contratos futuros. A variação mínima para o índice, por exemplo, é de cinco pontos. Então, o TIC para contrato futuro, o TIC mínimo é de cinco pontos. Para o dólar, é de meio ponto. Então, o TIC mínimo é de meio ponto, tá? Mas, para a grande maioria que está no mercado de ações, o TIC é um centavo, perfeito? Aí, a gente começa a preencher. Eu vou deixar tudo marcado porque isso tudo é importante. Nas duas casas, ele me pergunta, André, a distância entre disparo e execução, qual você prefere? Eu gosto de deixar sempre 15 para evitar que a minha ordem seja pulada. Eu não ligo de pagar alguns centavos a mais. Eu só não quero é que a minha ordem seja pulada, principalmente na hora que eu estou saindo de uma operação. O meu stop precisa ser executado. Eu não gosto de correr o risco de ver um stop que foi colocado não ser executado, perfeito? Então, a distância entre disparo e execução, eu deixo sempre 15. É mais ou menos assim, olha. A gente quer comprar Magazine Luiza 26 e 16, mas eu estou dizendo para o Home Broker que eu topo pagar até 15 centavos para cima. Se eu for tomar um stop, eu topo pagar até, vender por até 15 centavos abaixo para evitar que meu stop seja pulado, por exemplo, tá? Pô, André, não gosto disso. Não tem problema. Bota o seu offset do tamanho que você quiser. Eu estou montando a minha estratégia. Você monta a sua do jeito que você quiser. 15 impede que uma ordem minha seja pulada. Isso para mim é importante, tá? Em Magazine Luiza, quando alguma operação dá errada, em média, a gente deixa para trás 20 centavos. Então, o meu stop em Magazine Luiza tem, em média, 20 centavos, que são 20 tiques. Então, tanto na saída parcial quanto na saída final, eu deixo aqui o meu stop com 20 tiques. Isso significa que quando eu coloco para comprar 26 e 16, automaticamente o meu stop vai estar 20 centavos abaixo, tá? A minha saída parcial, eu gosto que tenha o mesmo tamanho do meu stop. E a minha saída final, eu gosto que tenha 3 vezes o tamanho do meu stop. Então, fica, se der errado, eu perco 20 centavos nas duas partes. Se der certo, na parcial eu ganho 20 e na final eu ganho 3 vezes o tamanho do risco, que é 60, perfeito? A partir daí é só salvar e agora, se formos usar essa estratégia que está aqui de varejo, ao invés de ficar uma ordem de compra só, se eu colocar aqui 300 papéis, né? 26 e 16. Eu clico em Shift do teclado e ele vai automaticamente, tá? Colocar a minha ordem de compra aqui em 26 e 16. O meu stop, aqui está coberto, tá? Mas colocando aqui em cima em 25 e 96. A minha saída parcial em 26 e 36. E a minha saída final em 26 e 76. A partir daí, pessoal, eu só preciso ajustar. Por exemplo, eu gosto de colocar meu stop abaixo do fundo. Então, o meu stop, ele é um pouco maior do que aqueles 20 centavos que, em geral, tem o tamanho de stop. Então, a minha saída parcial pode ser um pouco maior, a minha saída final também. Mas, com um clique, eu coloquei toda a estrutura aí na tela, perfeito? Agora, o que é mais interessante? Essas ordens que estão pontilhadas, elas não existem ainda. Elas dependem da execução dessa. Por exemplo, se o preço agora vier e cair e bater em 25,88, você não vai ficar vendido no papel sem ter, tá? Por quê? Porque, enquanto essas linhas estão pontilhadas, elas estão dependendo dessa aqui ser executada pra elas passarem a valer. Só vou forçar uma execução pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu vou colocar, ao invés de colocar em 26 e 16, eu vou colocar a minha oferta de compra 26,05, tá? A partir do momento que bater em 26,05, aí sim essas ordens passam a existir. Por enquanto, elas... Pronto, bateu, tá? Agora, o meu stop, a minha saída parcial e a minha saída final, não é mais pontilhada, tá? Ela agora existe, tá? E aí, o que que acontece? Digamos que Magazine Luiza suba e venha a 26,19. Eu vou zerar 200 papéis. O meu stop aqui, que agora é de 300, vai zerar também. Eu posso, inclusive, separar, ó. Eles são separados, ó. Uma é de 200 pra na hora que isso aqui foi executado deixar de existir, e outra é de 100, pra só na hora que isso aqui for executado deixar de existir. Eu vou dar mais um exemplo. Eu vou colocar a minha ordem parcial a 26,08. Quando ela for executada, isso aqui embaixo, que tinha 300, passa a ter quanto? Passa a ter 100, porque agora só tô comprado em 100 papéis. Ou seja, você consegue, a partir daí, deixa eu diminuir a oferta. Acho que vai executar ali, só pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, ó, a minha parcial agora tá batendo lá no 26,08, tá pra ser executada, perfeito? A partir do momento que executar, o meu stop, que tem 300 papéis, passa a ter o quê? Só 100, porque é isso que me sobrou quando essa ordem foi executada. Deixa eu colocar ela aqui no 06 pra ser executada. Pronto, já foi executada. Agora, eu tenho só 100 papéis, e a partir daí, quando o preço subir e chegar lá, isso aqui vai ser executado, e se o preço cair, chegar aqui, isso aqui vai ser executado. Quando um executa, o outro é cancelado, ou seja, não corre o risco de você ficar comprado ou vendido nessa operação, perfeito? Você só precisa, antes de encerrar o pregão, vir aqui e finalizar a operação, tá? Bom, eu acho que ficou bonito o exemplo pra compra, né? Mas vai ter gente, e vamos encerrar isso aqui, pessoal, porque eu acho que já ficou bem entendido, que vai falar como é que funciona pra venda. A mesma coisa, só que ao invés de clicar na tecla Shift do teu teclado, você clica em Alt, tá? Então, você pode colocar isso aqui assim, tá? Pronto. Cliquei em Alt. Bom, eu quero vender se perder R$25,89. Neste caso, o meu stop vai estar R$0,20 pra cima, ou seja, R$2,609, a minha saída parcial R$0,20 pra baixo e a minha saída final R$0,60 pra baixo. Eu posso mexer no ponto do meu stop, eu queria o stop um pouco mais pra cima, eu queria minha saída parcial um pouco mais pra baixo, enfim, eu queria modificar isso, não tem problema. O que você observa é, essas três linhas, que é o stop, a saída parcial e a final, estão tracejadas, ou seja, elas só passam a existir se essa aqui for executada, tá? Então, eu vou colocar lá pra executar, tá? Então, a partir do momento, vamos ver se Magazine Luiza vai querer cair nos R$2,605, que é onde tá minha ordem, tá? R$2,605. A partir do momento que o preço bate em R$2,605, minha ordem de stop, de saída parcial e de saída final, passa a ser executada e a partir disso, deixa eu colocar mais perto aqui, senão eu não vou conseguir fazer a operação. Pronto, agora acho que é vai. Vamos lá, Magazine Luiza, cai um centavo, vou pagar, vou vender a oito, tá? Agora pronto, botei pra vender acima do preço. Pronto, beleza, né? Agora sim, agora a gente tá vendido, tá? E aí você tem a linha aqui que passa a valer como stop, aqui é saída parcial, aqui é saída final, perfeito? Eu sei que muita gente, pessoal, prefere operações com mini-contratos, tá? E o que muda não é muita coisa, mas muda, tá? É exatamente que o tique mínimo do contrato futuro, por exemplo, de índice é de cinco pontos, então eu preciso não pensar mais em tique mínimo de um centavo e sim de cinco pontos, perfeito? Mas vamos criar uma estratégia pra o mini-contrato de índice, por exemplo, tá? Eu, por experiência, tá? Então eu vou colocar aqui índice, tá? Sei que cada operação que eu faço tem, em média, 200 pontos de risco, tá? São operações que duram algumas horas, às vezes passam até de um dia pro outro, tá? Eu não gosto de operações muito curtas, mas isso é o meu perfil, o seu pode ser diferente. O certo é ganhar dinheiro, se você tá ganhando dinheiro, não importa qual o seu perfil, tá? Errado é perder, então faça de acordo com o teu perfil, tá? Só que o meu perfil permite que em cada stop que eu vá entrar, eu perca 200 pontos, tá? Só que cada tique tem cinco pontos, então eu vou resolver isso com a calculadora, tá? Então, ó, 200 dividido por cinco, tá? Eu vou ter 40 tiques, tá? De distância entre o meu preço de compra e o meu stop. Então vem aqui e coloco 40. Aqui também a mesma coisa, perfeito? Eu gosto de deixar o offset de 15, eu gosto de sair de dois terços na parcial e de um terço na final. Então aqui também é 40 e aqui tem três vezes o tamanho do risco. Nesse caso, eu tenho o meu alvo com 120 pontos, perfeito? Salvo a minha estratégia e dou OK. Então quando eu vou operar Magazine Luiza, eu venho na estratégia varejo. Quando eu vou operar o índice, eu venho na estratégia índice, tá? E a partir daqui você já tem isso aqui configurado. Eu vou colocar no gráfico de um minuto para ficar mais fácil da gente até observar, tá? Digamos que eu queira comprar o índice, tá? No rompimento desse topo, ou seja, a 100.940, quero colocar meu stop, por exemplo, tá? Abaixo desse fundo que ficou aqui, tá? Enfim, a gente já está falando um pouco de estratégia, mas é só para dar exemplo, perfeito? E aí com um contrato não tem saída parcial e saída final, tá? Então vamos aumentar isso aqui para três contratos para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos lá. A gente vai comprar 100.940, o stop eu abaixei, né? Estava a 200 pontos, eu abaixei um pouquinho, ficou um pouco maior do que 200. A minha saída parcial aqui em cima está com 200 pontos. A minha saída final tem 600 pontos, perfeito? Mesma coisa do exemplo anterior. Enquanto essa linha está tracejada, isso aqui é só um desejo de fazer a operação. A partir do momento que essa linha, ou que a ordem de compra no índice é executado, tá? Vamos ver se vai executar. Isso aqui vira uma ordem que é colocada no gráfico e a partir daí está valendo. Se bater aqui em cima você faz saída parcial e se bater aqui embaixo, cair e bater aqui embaixo, você faz saída final da operação, perfeito? Essas plataformas, elas ainda não estão completamente prontas para o swing trade, tá? Ou algumas estão em algumas corretoras, em outras não, tá? Mas também, se na tua corretora for possível fazer operações swing trade via gráfico, tá? Se a plataforma ou a versão da sua plataforma permite isso, não tem problema, você pode fazer também. O que vai mudar é o tamanho de tique, porque numa operação mais curta, 20 centavos para Magazine Luiza é menos do que 1%. Provavelmente, se você for fazer um swing trade Magazine Luiza, a distância do teu preço de compra até o preço de stop vai estar em 4%, 5%. Então, você pode alterar o tique e a partir daí pensar numa operação. Só para não ficar muito solto, tá? Se na tua corretora permite isso, e como é que você vai descobrir? Ligando na corretora e perguntando. Permite. Então, se permitir, você pode, por exemplo, criar uma estratégia para Magazine Luiza, só que não é mais no day trade, é no swing, porque você está buscando operações mais longas, né? É normal que a distância até os stops e até os alvos sejam maiores, tá? Em média, você tem nessas condições 4% de risco, 5% de risco para um ativo como Magazine Luiza que está com maior volatilidade, tá? Então, vamos criar uma estratégia que seja exatamente parecida com esse risco de aproximadamente 5%. Eu vou dar o nome aqui de swing trade, swing trade varejo, tá? Pronto. Eu, no swing trade, não gosto de fazer parcial com 2 terços, eu gosto de sair com 50%, tá? O offset, eu não gosto que seja tão pequeno, eu prefiro que ele tenha por volta de 1%, tá? Então, eu vou colocar aqui o 25% de offset, ou seja, a distância entre o disparo e a execução da ordem vai ser de 25% e não como no exemplo de 15%, tá? Se o meu stop é de 4% e o ativo perto dos 25%, né? O meu tique, né? Aliás, a distância é de 100 centavos, que dá aproximadamente igual a 4%. O meu, a minha saída parcial é igual a 100 centavos e a minha saída final, 3 vezes isso. Essas são as minhas regras, perfeito? A partir daí eu salvo a minha estratégia e vou lá utilizar, escolho a estratégia que eu quero utilizar. Nesse caso, ah, eu quero comprar a Magazine Luiza se ela romper esse topo ou se ela romper essa máxima, tá? Perfeito. Aí você vai dar um zoom no gráfico, tá? É um gráfico de um tempo maior, tá? Aí você vem aqui e coloca o seu preço de entrada, os mesmos 26 e 16. Se comprar só 100 papéis, só uma saída. Mas a partir do momento que você entra com, sei lá, 800 papéis, você tem parcial e final que tem os mesmos tamanhos. Então a gente vai comprar Magazine Luiza, a saída parcial 1 real pra cima, porque eu defini isso, a saída final 3 reais pra cima e o stop 3 reais pra baixo. 1 real pra baixo, perdoe, tá? E é claro, a partir daí você pode aumentar o stop, diminuir o stop, né? Não, eu acho que esse stop pode ser um pouco menor, então a minha parcial também pode ser um pouco menor e você vai gerenciando isso pra que o teu, a tua plataforma fique com o risco adequado que você gosta de usar nas suas operações. Perfeito? Só mais um detalhe, tá? E eu quero repetir isso. Essa história do swing trade com operação em plataforma, neste momento que eu tô fazendo o vídeo, ainda precisa de alguns ajustes. Então é importante que você converse na sua corretora pra saber se lá esse tipo de ordem pro swing trade é permitido. Tá ok? Espero que vocês, enfim, tenham entendido como é que funciona, então, essas operações com ordem oco, tá? Se gostaram do vídeo, não deixe de dar o like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e eu te encontro aqui no próximo Fala Mercado. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.